Galera, todo mundo que ficou aí, agradecer a Vivian, esse projeto é do caralho, essa cidade é do caralho E é muita fuder tocar nessa parada do trilho aqui, galera Vocês são muito rock'n'roll, toca a saideira, se chama Consciência Obrigada, galera, valeu pela força Mesmo que não tenha motivos pra lutar A razão de sua vida estar errada vai chegar Estar arrependida faz eu me perguntar Para minha consciência será que eu devo contar Que ninguém com você E tenta saber o porquê Esqueça o que chegamos e pensamos juntos sem querer É difícil te entender Por que minha vontade se apaga Se apaga Marcas necessárias já estão cicatrizadas E não querem mais você Se meus braços não seguem seus Monstros Não valia pena eu perder Agora conto pra você Que errei com você E tenta saber o porquê Esqueça o que chegamos e pensamos juntos sem querer É isso aí 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 Obrigado.